Não, eu matei um cara no ovo, como assim? Só que eu ia pedir pra você baixar o volume do seu Minecraft, ele tá com música ainda. Fala galera, beleza? Aqui tá eu e sejam bem-vindos a mais um vídeo meu, galera. Eu estou aqui de volta no canal, trazendo mais um vídeo pra vocês de Sky Wars, com meu primo. Oi. Então, vamos lá pro vídeo. Vai, vamos... Eu vou fazendo a ponte aqui, aí você pula antes do que eu. Vai, vai, mano. Eu pego de baixo. Ele era apenas um jovem normal, mas ele tinha um machado de madeira. Morreu? Ai, maluco, o cara vai me matar com o machado de madeira. Eu não acredito que eu morri pro cara de machado de madeira. Eu morri. Eu tô tentando, velho. Mas você não sabe, tá tudo bugado aqui. Nossa senhora. Matei. Eu peguei sua cabeça, mano. Como assim? Ai, meu Deus. Ai, eu coloquei sua cabeça no meu inventário. Eu vou pegar de todo mundo aqui. Tá? Tá acabando mais tanto que até. Só até eu peguei a cabeça de todo mundo, mano. É, tá, porra. Vai, cara, tá aqui de ar. Vixi, marinha. Ai, mano. Vai, mano. Vai, velho. Pega todo mundo na surpresa. Nossa, mano. O cara vai acabar... Nossa. Vai, corre. A menina tá com um de vida. Mata. Ah, pô. Ah, pô. Uhul. O que você achou da minha nova skin? Da hora. Outro kit tão... Ah, deixa pra mim, meu Deus. Por quê? Não tenho nada. Mas é, meu. Digo, acho que é meu. Ah, mas aí vem coisa boa. Deixa eu pegar essa espada aqui, esse machado. Tá nada. Tá nada, mano. Nossa, mano. O bloco se recompôs do nada. Eu não sei se vocês perceberam, galera. Mas agora a voz do participante tá comigo. Não tá mais... Com eco. E foi bem fácil resolver isso até. Cuidado, mano. O cara vai te acertar, velho. Pera aí. Deixa eu fazer um negócio legal. Morre aí, viado. Ai, que burro. Ai, caralho. Pena que não contou como mim aquilo. Acho que... Melhor a gente ir pro meio, velho. Pera aí. Deixa eu só arrumar minha inventária aqui. Ó, mano. Tem gente seguindo a gente, velho. Vem cá. A gente vai morrer. Tá muito fácil. O cara saiu do jogo. Não! O cara tá me ligando. Eu não posso atender, velho. Ah, velho. Ah, você tá no banheiro. Cadê você? Eu caí. Ah, não acredito, velho. Cara, eu quero jogar Craft Lang. Agora não dá, mano. Eu era gato, né? Não, é um Victor. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Eu morri. Eu morri. Eu tinha nem na seu pé. É, aqui não dá pra fazer aquele esquema lá de matar os caras rápido demais, né? Você morreu? Não. Eu morri. Tá, vamos na insão, então. De time. Deixa eu ver qual é o mapa. Vixi. Esse é o mapa mais longe que tem das paradas. É nada. Ah, pra mim é, velho. Você quer tentar? Ah, não. É muito. É, eu tô falando. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Nossa senhora. Cuidado, Matheus. Se esconde. Ah, tá, velho. Não, sim. Deu mole. Eu tenho a sugesta aqui de arco. Nossa, agora eu tô ferrado, mano. O que eu faço, velho? Esse cara não vai deixar eu quieto, mano. Deixa eu em paz. Ah, não, velho. Eu sou muito bom. Vamos ao normal. Ah, então vamos. Vamos, vamos. Isso aqui, ó. Vamos pra outro. Tá, mas fique esperto, Matheus. Que sempre é eu que tô chegando primeiro, velho. Não é isso que é pra fazer. Vai logo. 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 Mata todo mundo. Mata o de cima, tio. Vai do cima. E morreu. Nossa senhora, eu matei o de céu. Vamos entrar aqui na mão senha. O problema é que eu não tenho nada pra tirar neles, mano. Isso é ruim. Você acabou de jogar. Ah, não. É outro carro. Pô, tem dois caras aqui. Aqui em cima do antetágua. Hã? Tem dois carinhas aqui. Nossa, agora eu vi. Pô, por que você me falou isso antes? Vamos no solo do insano. Ai. Aê, dá pra fazer aquele esqueminha lá. Vamo lá. Eu vou matar esse vimietrão. Vamo logo, vai logo. Aqui tá perto. Tô pulando aqui. Sério? Eu vou matar esse nego aqui. Eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Cadê? O bicho sumiu. Sumiu? É sério, mano. Ai, o cara caiu no void. O bicho sumiu. O que? O que? O que? O que? Aqui que é de data forte. Eu vou balde de lava. Que droga. É, vamos no solo normal. Vai, vem um arco, velho. Já comecei bem. Não, 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 não Não, não Não, não Eu vi você caindo Ah, velho Com Deus Esses caras que são bons Porque eu sou ruim pra caramba Esse nego aqui, velho Mata qual que é o seu nome? Eu vou pegar o seu nome Te rastrear Contratar os mano pra matar você É Vitor Gardeum Mata o Vitor Gardeum, Matheus Ah, tô com esse cara Nossa senhora, acho que você vai morrer Ah não, ele tá lutando, vai cara, ele tá lutando Aí ele morreu, vai, o cara tá com pouca vida, mano Vai, o cara tá com pouca vida Vai rápido Aí, aí, mata o Vitor Mata o Vitor, cara, vai, mata o Vitor Mata o... Esse cara aí mesmo, esse cara aí, vai, vai Vai, mata Galera, seguinte, meu primo teve que sair Que ele tinha um compromisso Então, vou fazer a última partida aqui Só eu mesmo Pra finalizar, né A gente só morreu Galera, vamos terminar aqui então No Skyward do Mineplex mesmo Que eu não tô conseguindo entrar no Refix Então, vamos tentar mesmo Aqui no Mineplex Ah, eu não ia Aê, peraê Já tem aqui minha galinha Pra dizer que vai tá tudo certo Por aqui não tem um kit aqui Nossa senhora Nossa, é muito diferente o... Skyward de cada um Cara, olha isso Que viagem Ué, o cara não tava aqui Eles não tem muita comida aqui, mano Será que precisa mesmo? Nossa, onde o cara tá? O cara tá pegando minério Vixe Vem, seu merda Nossa, que dá dano O ovo, mano Que relaxo Nossa Eu matei um cara no ovo Como assim? Nossa Aqueles das paradas são mais... Hardcore, velho Olha que tempo Nossa, isso é raro Cinco players Um ano pro meio mesmo Provavelmente alguém vai me acertar, né Vou ficar esperto então Ixi, acho que tem alguém ali Nossa senhora Quanto a gente tá no meio Peraí Tá todo mundo parado mesmo Ou é eu que tô bugado Ai, my dear pew E aí, fi Tudo bem? Ai, minha... Não Ele me ataca mesmo Nossa senhora Cara O Skyward daqui É animal, mano Ai, meu Holder Eita Que louco Vamos pra lá Cara, que da hora Esse é o peel Que droga, velho Ah, eu fiquei inseguro Então tá bom Bom, galera Então é isso Se você não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa um gostei Pra saber que vocês estão gostando Bom, até a próxima Tchau Tchau